Fala galera, hoje eu vim falar sobre 5 fatos interessantes sobre o pepino no mar, vem comigo! Primeiro fato interessante sobre o pepino do mar, é que eles não tem coração e nem sistema sanguíneo, segundo fato interessante, que existe espécies de pepino do mar que se alimentam de substrato, que é isso aqui ó, e mantém eles sempre limpos. Terceiro fato interessante, esse é um pepino conhecido como o maçã do mar, ele é um animal filtrador, se alimenta de partículas da água. Quarto fato interessante, esses animais possuem sistema digestivo completo. Quinto fato interessante, esse animal quando atacado, pode liberar toxina na água, que é letal ao seu predador, é uma forma de defesa. Então galera, esses foram os 5 fatos interessantes sobre o pepino do mar, se você quiser saber sobre outros animais, deixe seu comentário aqui embaixo, valeu galera, tamo junto! Legenda Adriana Zanotto